Bom dia, galera. Segundou mais uma semana aí. A gente tá iniciando a oitava semana da nossa programação de treinos, da nossa periodização. E aí, como eu expliquei, galera, anteriormente, né? Semana passada foi uma semana muito forte de treino, que a gente chama de semana de choque. Então, em geral, na semana subsequente, a gente chama de Deload Week, que é uma semana que a diminui especialmente o volume, tá? Não tanto a intensidade do treino, beleza? Seria uma semana aí para a gente recuperar, tá? Não dá para ficar semanalmente aumentando os estímulos. Não funciona dessa forma. Programação de treino, galera, os princípios aí, seguindo os princípios do treinamento desportivo, tá? Outono, galera. Aquele tempinho gostoso para ficar debaixo das cobertas, né? Aquela friaca, principalmente aí com o crush. Claro, desde que o crush não seja aquele que rouba a sua coberta, né? Quem nunca? Vamos iniciar o nosso treino, então, pessoal, com três séries de três exercícios para aquecer bem, começar aí, transpirar um pouquinho, começando pelo air squat, o agachamento, inicia pelo quadril, quebra bem a paralela, quadril, sempre iniciando o agacho para aumentar o ângulo articular, dez vezes, quinze saltos de corda e cinco dive bombers. A gente começa em pike position, faz o mergulho, quadril no chão, volta em pike position, ombro, quadril, empurra o chão, volta em pike position, cinco vezes. Repete tudo isso, então, galera, três vezes, tá? Como eu falei, hoje o treino está mais tranquilo, vocês vão sentir isso também ao longo da semana, o volume reduzido, tá? A gente nem vai fazer trabalho de pilometria semana, como eu venho já explicando semanalmente, tem um impacto nos tendões muito grande. A gente vai aliviar um pouquinho aí essa tensão essa semana, pessoal. Nem o trabalho de cadência a gente vai seguir hoje, a gente vai fazer três séries de oito agachamentos com sobrecarga, tá? Então, posição de goblet, segurando lá o peso no tórax, a gente vai agachar oito vezes. Oito agachamentos, pessoal, três sériesinhas, tá? A densidade, ou seja, o tempo de descanso, os intervalos já está descrito ali no nosso canal, beleza? Terminamos, então, galera, a parte de força ser relacionado ao agachamento, a gente vai para auxiliares, três exercícios, tá? Só vou relembrar aqui. Step box, offset push-up e o skull crusher. Step box, galera, com sobrecarga. Sobe, estende o tronco, desce e troca a perna. Vai alternando, tá? Na sequência, o offset push-up pode ser um livro bem grosso, produto de limpeza, ou quem tem algum material de treino, tá, galera? A gente vai fazer aqui com um membro em déficit, a gente faz o push-up e a gente vai alternar. De um lado, do outro. Cinco vezes de cada lado, tá? E aí, com sobrecarga também, o skull crusher. Ombro e cotovelo ativo, vem fazendo a flexão de cotovelo, tentando manter bem fechada a articulação, flexiona e estende. Doze, skull crusher. Terminou, galera, a gente já vai para o WOD, né? Novamente, a ideia é que vocês sintam que o treino está mais fácil um pouquinho essa semana, tá? Principalmente a recuperação, a percepção subjetiva de esforço pós-treino. M-Wrap, galera, de seis minutos. A gente vai repetir duas vezes. Sendo que a gente inicia com uma corrida de 400 metros. Então, solta lá o relógio, seis minutos na contagem regressiva, inicia correndo 400 e aí terminou a corrida, galera, tá? Boim! A corrida é só para iniciar o treino. Você não vai ficar repetindo ela durante o WOD, tá? Então, soltou o relógio, seis minutos na regressiva, corre 400 metros. O que sobrar desses seis minutos, aí sim é o M-Wrap de 15 air squat, 10 snatch e 5 handstand push-up. Air squat, galera, a gente fez lá no aquecimento. Somente o peso corporal. 15 vezes. 10 snatch, 5 de cada lado. Para quem tem dumbbell, kettlebell ou equipamento de limpeza. De um lado. Do outro. Se você tem um material, galera, que você não consiga fazer de forma unilateral, você vai fazer 10 no total. Pode ser ground to overhead. Do chão acima da cabeça. Costas seladas. Toca o objeto no chão. E lança ele diretamente acima da cabeça. E 5 handstand push-up. Que é a flexão em parada de mão. Quem não sabe fazer handstand push-up, não aprendeu o movimento, tem dificuldade. Pike push-up. Aquela posição que a gente fez lá no aquecimento. Não tem um mergulho agora, tá? Eu vou flexionar o cotovelo e estender encaixando o tronco. Até acabar os 6 minutos. Descansa. E repete tudo isso novamente. Inicia correndo quase 100 metros. Termina a corrida. Aí se torna o M-Rap desses 3 exercícios. Que eu demonstrei. Então lembra que a corrida é só para iniciar. Fecharam, galera? Boa segunda-feira, então. Bom treino, galera. Vai passando feedback para a gente. E até amanhã.